Mas a grande Ronaldo, já falaram tudo sobre o jogo, Arnaldo já falou da arbitragem, fiquei preocupado com essa participação final dele, diz que o juiz Zé Bomba costuma pisar na bola, se o cara costuma pisar na bola é porque ele erra muito. Aí vamos para a foto, vivendo o futebol, são as mensagens, já tivemos agora há pouco uma mensagem contra o racismo e volto a dizer, qualquer mensagem. Ali ó, o VAR, vídeo instant referee, assistente de vídeo, hábito assistente de vídeo. E novamente italiano. E aí você tá vendo o time da Bélgica, a gente vai colocando na ordem pra você, ele joga com o Courtois, joga com três zagueiros. Alderweire, Company, Vertogen. Depois uma linha de quatro com o M&E, com o De Bruyne, com o Witzel. De jogador, a escalação do Brasil, Arsson Fagner, Thiago Silva, Miranda Marcelo, transformado em realidade, como técnico, lá vem a Bélgica, perigosa bola batida. A direita do gol do Arsson, a primeira tentativa de De Bruyne. O primeiro time brasileiro, vem na tabela do cruzamento, aí por cima não adianta, o Courtois tem dois metros, deixa o espaço do Marcelo crescendo a jogada por ali, né? É um jogo muito a sua melhor qualidade. Falta, o Traz prendeu a bola e pediu a falta. Essa ali, segurou pra esperar a falta realmente ali, tava difícil, ele segurou pra esperar a falta. E, o Felaine já tá perigoso, e foi o lançamento, o toque de cabeça, o Coutinho se posiciona, tá impedido. Aí não pode, ele tenta o cruzamento, olha o cruzamento pra ele, aí no toque, na trave! Eu falei, foi num cruzamento desse que o Thiago Silva fez contra o Gandalhão e dá certo. Frente, insiste o Brasil, Paulinho, chuta de direita, chuta de esquerda, aparece o pé do Bélgica. O cruzamento vem por baixo, olha a chance de novo! Agora foi o Paulinho, é a segunda bola que sobra da Coutinho, muito veloz, ele é muito fofo, tira essa bola daí! Faz o Chelsea. Parte na velocidade, Gabriel cheio de vontade, fez o corte pra direita, o Lukaku vai enfiar pela pelo meio, perigosa! Eles tão mostrando aí, aí o cruzamento, bola pra área da chance! Olha o gol, olha o gol! Gol! Gol da Bélgica! Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio, preocupados com os atacantes. Tem que mostrar a personalidade do time, quer ser campeão. William, cruzamento, o Urklau fez o corte. Ele tenta o cruzamento, linha de fundo, a bola não saiu, a chance, Gabriel! Ele não teve como... Percebe, a enfiada de bola, tentativa de Gabriel Jesus. Aí a chance, a bola batida pro gol, por baixo, cortou a Caio pra fazer uma defesa. Fez o papel dele ali, Felipe Coutinho, por ali, cruzamento, bola pra área, Thiago Silva tira de cabeça. Gol! Continua jogando, num ritmo, sem ir, sem que partiu. Ele carregou, ele botou de lado, a Bélgica chegou, cruzamento, o corte que foi feito. Ele chegou com muita partiu, vai cortar uma bateria esquerda, tentou a fita, adiantou. Chegou rasgando, Thiago, pra fazer o corte. Não pode fazer esse time brasileiro. De Bruyne e Razzar não podem ficar com o Campo Livre à frente. De ultrapassagem, o Willian carregou, ele mesmo trouxe, tentou. Objetividade, o Razzar, que não dá pra fazer a jogada por ali. Certinho, Marcelo. O Paulinho, a jogada agora aqui pela direita. O Willian de novo. Encarou a marcação, bateu pro gol. Olha como ele achou o De Bruyne, né? Olha o cruzamento. Por enquanto, a semifinal vai dando França e Bélgica. Quem é que encosta? Vai ter que jogar sozinho. Tentou o toque pra Paulinho. De longe, a bola desviada. Olha outra vez pela linha de fundo. É outro escanteio. Aí vem bola na área, fechada. Corte de cabeça. Corte, fez, bate pro gol. A bola cortada. Existe o time do Brasil. Foi empurrada ali, o Willian. Tudo bem pela direita. Ela vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação. Gol! Da Bélgica! De Bruyne! Número 7! No contra-ataque, a bola puxada do Kako. Remar, agora é você. Tem que aparecer no jogo. Na Copa. Vem embora. Bola topa. Vambora, pra cima dele. Cruzamento, por baixo, no bate-rebate. Corte feito, esse aqui é o problema. Esse espaço vazio aí, ó. Jogou. Olha o cruzamento. Vem bola de cabeça! A Gabriel tentou. Podia até ter tentado subir. Da Bélgica. Zero para o Brasil. Neymar jogou com o Marcelo. Posição legal! Ele tentou. Cruzamento. O corte foi feito. O goleiro desviou. Escanteio já cobrado. Expressa nenhuma. Galvão. Expressa o time do Brasil. Sai, seu Jesus. Aí a bola batida. Turtuá de novo. Grandalhão. Ele usa a enverrobrança. Jogou pra área. O cruzamento. A bola vem por baixo. Ele mesmo, Fernandinho. Ele carrega, puxa pro meio. Outra vez De Bruyne. Faltou do Estativa do Hazard. A bola pela linha de fundo. O Fagner chega. Chega atropelando. Olhou. Ele deu uma falta atrás. No primeiro tempo. Ele é habilidoso. Ele bate bem. Pé direito. Partiu, bateu. Alisson foi lá pra fazer a defesa. A carreira de dois ali. É só a mira pro atacante. Entou. E o Alisson quer pra fazer a defesa. Tu não vai, Fagner. No meio do caminho, não dá. No meio. Nem mais se mexe mais ali pelo meio. Adiantou demais. Deixou. Gabriel Jesus ameaçou. Partiu. Lançamento. Saiu mal feito. Tô. Tem Marcelo na esquerda. Tocou pra Neymar. No meio de dois. Fica vendido ele ali com a marcação de dois. Fernandinho. Aí a tentativa de cruzamento. Felipe Coutinho briga pela bola. Bola. Foi pro chão. Foi pro chão. Ficou pedido. Um minuto também. Não tinha que ter que dar mais. Nenhuma. 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 Essa enfiada de bola. Agora. A chance. Pé na esquerda. A bola batida desviada. Firmino. Ficou difícil. Girou o corpo. Tocou pro meio. Tentou além de fundo. Tentou espaço. Cruzamento. Feio. Aí a tentativa de finalizar. Neymar partiu. Aí Marcelo. Pela esquerda. Tem que crescer no jogo. Aí Neymar. Vem cá na marcação. Trouxe pro meio. Opa. Opa. Vai olhar lá seu juiz. Vai olhar lá seu juiz. Vai olhar lá seu juiz. E tem uma opinião do próprio Neymar. Aí vem o Brasileiro. Cruzamento. A bola passa. Direita lá Coutinho. Tá livre por lá. Tentou existir mais pelo meio. Vem cá na marcação. Tirou o cruzamento. Olha a chance. Aí a chance brasileira. Bola na área. Tentativa. Urtuá tenta. Bate daqui. Pega dali. Pega no corpo. Encarou. Foi pra área. Bola tocada. Escanteio pro time. Agora não deu mais. Ficou. Tentou a fita. Tocando. A bola vai pela linha do fundo. E caiu ali o Gabriel Jesus de forma estranha. Se faz o gol. Olha a bola cruzada. Ainda a chance brasileira. Porque se a bola tá fora de campo. Fora de jogo. Não seria pênis. Pipocou. Neymar vai pra cima da marcação. Tentou carregar pro meio. E o Neymar diz que não sabia como marcar o Neymar. Mas de tanto marcar. Pega o jogo do gol. Inverteu bem. Pra Marcelo. Arriscou. Bateu cruzado. É Bratinho. Não deixou a bola chegar. No Marcelo. Preferiu o toque. Ele de novo. Pra assustar o time do adversário. Firmino. Briga daqui. Pega dali. Aí mora o perigo. Alazar. Bateu fora. Que foi pra fora. Bola. Neymar. É o momento de você brilhar. Olha o Douglas. Aí vem o Douglas. Encara a marcação. Bateu cruzado. Ela foi no pé do Paulinho. E passou de novo. Outra defesa do Courtois. Eu não entendi o Douglas. Aí a tentativa de tabela. Firmino. Ele tentava enfiada de bola pra Neymar. Tem dificuldade pra cortar. Corta de qualquer maneira. São falhas. Inesco. E cada vez mais fazendo as coisas erradas. Olha o Douglas Costa tentando bater. Diga lá. Escológico. Olha o Kaku. Partiu. O campo acabou. Não é hora pra tentar mudar o jogo com isso. É assim nunca demora de novo. No atendimento do Fernandinho. O William. Harto com a bola dominada. Encara a marcação. Falta nele. Até o lance pra cartão de novo. Vai encarando a marcação. Sempre trazendo o primeiro risco. A batida. Corta pegou. Carrega. Do Fernandinho. Mas depois o golaço do De Bruyne. Mas não escura pra Douglas Costa. Doi na marcação. Tentou. Tenta resolver por lá. Alguém tem que tentar resolver. Vez parada. Pé direito bateu cruzado. Olha a chance. A bola batida. Puxou pro meio. Lançamento é bom. Toque de cabeça. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. É do Brasil. Brasil. 26 minutos. Tchau, tchau.